Então hoje vamos conhecer o Boss Xion dos Doze Templo de Hacks Pra você melhorar aí as suas recompensas, lembrando que aqui a meta é você bater 20 milhões no modo difícil Vou apresentar minhas duas formações onde eu não repito nenhum personagem E já consigo pegar todas as recompensas no primeiro dia Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenksan que se é o Eclin Então bora conferir essas duas formações Mas antes, lembrando que esse é o quarto vídeo da série Já tem do Chura, do Camus e do Afrodite aqui no canal Vou deixar todos indicados nos cards E também já tem um vídeo de comparativo de recompensas Aqui do modo fácil, médio e difícil Caso você ainda tá no modo fácil ou no modo médio Pra você saber o que você tá perdendo aí de recompensas Que inclusive no vídeo de Chura eu mostro aqui eu resgatando todas as recompensas No modo difícil, beleza? Que foi o primeiro que eu estou gravando esses quatro diretos Os outros dois eu ainda não fiz Então provavelmente vou mudar a camisa também, né? No Chefe Xion, como não tem como selecionar ele de cara com o Iki Divino Eu utilizo a estratégia de colocar o Kiki aqui para que ele gere mais energia Eu dou duplo turno pra o Iki Divino Pra ele já bufar duas vezes e depois Rebentar todo mundo lá com o Satak Zesp, o Domingo Para que ele foque o mais rápido possível o Chefe Então ele vai perder bastante dano nessa comp Devido que ele não vai marcar o Boss Porque obviamente ele está invisível, tá certo? Se você tem alguma outra estratégia com o Iki Divino Que faz com que você já consiga causar muito mais dano no Chefe Deixe aí nos comentários que eu gostaria de fazer esse teste também, beleza? Então bora apresentar aqui os status dos meus personagens Temos o Kiki aqui Temos também a Luna 1, já que eu tenho duas Lunas O Seiya 1, já que eu tenho dois Seiya, tá certo? O Radar, o Milo e o Iki Divino Qualquer coisa vocês dão um pause aí pra verificar os status dos personagens Agora vamos para a formação 2 A formação 2 é bem improvisada mesmo aqui com uma build de Artemis, tá? Eu coloquei aqui o Seix, o Sagitário e o Artemis de diferente O Aphromo, né? Que sempre está aqui sobrando pra variar A estratégia é usar a compilha do Tapinha mesmo Maximizando o dano aí com o Seiya E o Aphromo aí vocês podem colocar outros de ataque base Que é só uma sugestão também, né? Deve ter outras opções igual das outras build que eu já trouxe aqui do canal Que já tem 3 aí anteriormente Mas vocês podem utilizar alguma das outras builds de Saga aqui também, beleza? Mas o foco é daria pra tentar fazer um duplo Saga, não sei Mas enfim, foi isso que eu consegui pensar Uma build que está bem estranha mesmo Mas fica uma sugestão aí Quem sabe vocês consigam uma inspiração melhor do que eu Apresentando aqui, tá minha Luna 2 O meu Seiya 2 Caso você não saiba como colocar dois personagens Vou deixar indicado nos cards Como faço pra colocar dois personagens E você selecionar eles também, beleza? Pra não prolongar demais o vídeo Por isso que eu já fiz no vídeo Já mostrando como é que faz O meu Seiya aqui Dá pra colocar o Milo de escorpião, por exemplo, né? Que Seiya não vale a pena O Milo de escorpião é melhorzinho, né? Tipo, o dano do Seiya é melhor Mas pra PVP o Milo de escorpião é melhor O Saga Temos aqui o Afrogode E a nossa deusa Artemis, beleza? Então é isso Vamos agora pra aquele corte da live Eu enfrentando o boss de Sapuri, Shion Lá nos 12 templos Mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like A sua inscrição Se possível, compartilhar esse vídeo E indicar ele para os jogadores Que não fazem o modo difícil Não fecham pelo menos a primeira tabela De recompensas do modo difícil Também sugere aí As informações que vocês utilizam Se vocês utilizam uma informação bem diferente Quem sabe vocês me inspirem A fazer uma atualização Dessas builds aqui, beleza? Não esquece de conferir nossos links patrocinados aí Se você quiser dar uma moral pro canal O link na descrição De todos esses que estão aparecendo aí na tela E conferir os nossos outros canais Caso você tenha interesse em mais conteúdo produzido por mim Então bora pro corte da live Ei Nero, seja bem-vindo Aproveita aí que você foi o primeiro a chegar no chat Como é que tá o layout e o áudio do jogo A música tá audível aí pra gente Felipe também, ó Aproveita aí, ó Comenta aí se tá tudo certinho pra gente, Felipe Ah, deixa eu ver aqui Eu tô pensando em quem que eu coloco aqui por último Acho que vai ter esse time aqui mesmo, hein Acho que vai ter o Kiki ali Só daria pra trocar o Kiki Meu time normal ali é pra trocar o Kiki Então vamos ver o que que acontece aqui A música do jogo tá um pouquinho alta Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Ó, diminui um pouquinho a música aí Vê se deu uma melhorada aí O problema aqui é que o Xion não vou conseguir atacar ele Mas vida segue Vamos ver como é que vai ser Agora ele sem o dano causado, né Mas se eu já eliminar todo mundo aqui também tá bom Acho que eu não vou dar o Meteor aqui Vou deixar tudo pro Pro nosso amigão ali, né Milo Divino Ah, esqueci, velho Não é pra ter feito isso Não, que mole, hein Regime a Violência de Ares Mas vida segue sem a Violência de Ares Só tem que eliminar até chegar no boss, né Beleza Aí o Seiya vai atacar duas vezes no boss Então isso aí que é a meta Pô, foi quase, hein Agora vamos ver como é que vai ser esse dano aí Sim, ó Não vou ter o aperfeiçoamento do Seiya aqui Infelizmente, ó Mas ele gritou, hein, velho Pô, ele mitou ali Não vou ter o aperfeiçoamento do Seiya E não vou ter o... Ó, pensei que ia travar, hein O bônus de dano do Iki Divino, né Mas vida segue Ó, ó, o Milo aí, ó Tá mitando na rock, hein Até que acertou muitas vezes, hein Pô, foi quase que ativou o Seiya ali de novo Salve, Emerson Seja bem-vindo, Emerson Nós estamos atualizando agora o dano do chefe de legião, né Com o meu Iki Despertado Aí eu tô montando umas builds aqui, né Ainda não tem nenhuma build final Mas estamos aí com... Testando com dois times, né Tô usando dois times agora Tô usando com... Tô fazendo, né, meu teste com duplo PQP mais um Seiya Né, de Pegasus e mais uma Luna Aí eu tô atualizando o negócio pra... Não ficar torrando diamante também, né Ninguém merece ficar torrando diamante Aí a gente vai fazer tudo de Grakes aqui, ó Você usa essa comp também no boss Ou você usa o Daedalus? No chefe da legião eu troco o Kiki Aí é o Daedalus Só que eu só faço no automático, né Mas eu tô pensando em trocar o Daedalus pelo Guilty Eu ainda vou começar a fazer uns testes Só que a galera tá comprando... Porque eu tenho que buildar o Guilty Meu Guilty tá sem roubo de vida Eu fiz o teste e... O Guilty não tancou Mas eu tô testando mais... Tô querendo testar o Guilty também Por causa... Que tá... Eu tô comprando a armadura, né Minha legião Não possedou Aí... Aquela armadura, né Ela fica aquela coisa que não bate no Seiya Que ela tem meus 30k de diamantes ali no Gato de Flores E como... O que que você achou do resultado, Emerson? Eu ainda nem... Acho... Vamos ficar com aquela desmaiadinha Eu não sei Encerramos O meu primeiro time Deu 42 milhões Não esperava mais, mas... Errei a violência de ares Errei o aperfeiçoamento, né Do... Não falo Errei a violência de ares Errei... Não tinha... Não tinha o aperfeiçoamento Não sei... Ali, né Mas, ok... Ali dá pra fazer outros testes com o Kiki Substituindo o Kiki Agora eu vou dar minha outra informação, ó Que eu preciso também Melhorar meu dano Não sei quem que vai causar dano pra caramba aqui, viu Posso fazer assim? Deixa eu ver... Artemis vou ter... 5 de energia? Não, aqui eu tô se enfadando do pântano, né Velho, vou ter 4 de energia Acho que esse lunar ali Que dá uma flopada Eu não sei O que eu poderia colocar aqui? Eu não tenho mais outras opções de atacante... De ataque base, né Se eu tivesse, seria interessante Deixa eu ver aqui Ataque base E só o Tanato Meu Tanato não é o pásco, né Velho, não tem graça Melo, não tem graça nenhuma Melo, não Misericórdia Acho que aqui é Artemis que flopa Artemis Aqui é Artemis Só por causa do Afro, né Ah, bom Vamos ver o Seiya aqui Esqueci de colocar a violência diária Eu tinha não colocado a violência diária Não se preocupe A violência diária Ah, que dá-lhe pôr a violência diária Talvez, não sei Será que eu tento duplo Seiya? Vou tentar Se ele trocar a roca, né Ah, não Nem adianta aqui, não Dei modo Ah, só por causa do Afro, não tem graça Dona E dar um finish aqui. Vou mandar dois ataques base. Se eu conseguir 10 milhões com esse time, já vou ficar feliz. Vou colocar a tenda que está ali. Beleza. Ah, sério que esse rombado aqui fez isso? Não acredito que a Frigiki fez isso. Ah não, velho. Está tudo dando errado aqui. Isso aqui dá para ficar tentando jogar no automático. O problema é que a galera joga depois do... Do moço aqui, ele... Ele está atacando primeiro? Não sei se você está atacando primeiro. Ó, bom aqui. Fez o ataque base. Ah, o dano dele está bem ridículo no seio. Ó, tem que ativar pelo menos uma roca, né? Ativou a roca, beleza. Ó, meu dano aqui deve dar uma flopadinha, porque na roda anterior foi bem ridículo, né? Ó, Deadpool chegando aí. Seja bem-vindo, Deadpool da beleza e você. Ah, eu tenho tantas flores, Emerson, para gastar que eu meio que nem... Nem sei se vai fazer diferença assim na... Tipo, vai fazer porque eu vou pegar bastante flores, mas, sei lá. Parece que nunca chegou no fim essas flores. Ó, pelo menos focou, deu certinho aqui, ó. Deu 2 milhões ali. Então, toma aí, ó. Bateu 1 milhão ali, se eu não me engano, hein? Ó, vamos ver os dados aqui. Não bateu 2 milhões? Gente, como assim o Ceia bateu aqui, ó? Será que ele bateu foi 12 milhões, o Ceia? 9 milhões, 818 mil, 385. O Afrodite foi 8 milhões. Será que o Cegu Sagitário bateu mais? 2 milhões, 617, não. 26 milhões, 174. 26 milhões, caramba, velho. Pô, e eu estar com expectativa de... 10 milhões? Pô, ficou muito acima do que eu esperava, viu? Então é isso, cabelos do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje do nosso X1. Então, comenta aí o que você achou. Se você consegue mais dano. Com qual build você consegue mais dano, beleza? Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter todos os indicados nos caques. Também vai ter esses que irão aparecer aí na tela no final do vídeo. Aguarda aí o seu comentário. E até o próximo vídeo ou live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho